Oi, eu estava com muita saudade de todos vocês, então, você deve estar se perguntando Laura, você não faz nenhum vídeo no seu canal, hello people Mas então, gente, me desculpa, porque se eu for pensar na minha agenda, é trabalho, trabalho, trabalho Prova, 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 compromisso, compromisso, compromisso E sabe aquele dia que tu vai fazer alguma coisa e tu se esquece ou tu tem preguiça? Esse é o meu dia Aí, né, hoje é sexta-feira, aí amanhã eu tenho meio que um aniversário pra ir Aí eu falei, meu Deus, amanhã eu vou gravar um vídeo Aí eu, tipo, ai, vamos lá agora, né, aproveitar, eu tô pronta Aí, gente, eu vi um vídeo legal no canal, que é tag 5 coisas que no momento eu estou amando Mas eu só resolvi mudar, porque no meu canal já tem esse vídeo Aí eu resolvi mudar pra uma coleção de coisas que são Acho que 5 coisas, mas a mesma do meu produto que eu estou amando Só que de coisas diferentes Que são esmaltes Então, gente, se vocês verem no meu Instagram Eu boto várias fotos de unhas, né, bonitas Que eu tenho e algumas que eu gosto de ter, né Tipo, um dia eu escrevi lá o URA, né, com 5 letras Outro dia eu escrevi nesse dedo BFF Outro dia nesse dedo eu fiz uma hashtag Outro dia eu pintei só de um lilás bem fraquinho Outro dia eu pintei só de branco, que era natal Ficou muito lindo Então, às vezes eu mando manicure, às vezes eu faço de verde também Fica muito bonitinho Então eu adoro muita unha, né Eu tenho muita unha de vários tipos E eu gosto, assim, de mostrar Aí eu hoje vou mostrar pra vocês A cetona que eu utilizo E vou mostrar também os Somente os 6 esmaltes que eu mais gosto Então, gente, aí vocês vão perguntar Tu só tem 6 esmaltes? Aí eu vou falar, sim Porque a maioria dos seus esmaltes eu faço na manicure Ou seja, eu faço quase todas as minhas unhas na manicure Acho que umas duas que eu postei no Instagram Eu fiz em casa, porque o resto foi tudo na manicure, né E umas com as minhas amigas também Então, gente, agora eu vou começar primeiro mostrando o meu primeiro esmalte Que foi esse ano ainda, eu acho Que foi da Ziquiti Eu, assim, meio que cheguei Minha mãe era consultora Aí eu olhei, assim, pro esmalte que tinha visto na casa E eu olhei Amei Porque é todo esmalte que eu olho, eu venho Eu adoro Aí eu vi o esmalte do Aviva E esse aqui é brilhante, ó, gente É cheio de lantajoula pra você colocar na mão, no dedo Várias coisas Eu até fiz várias unhas com ele Uma unha que eu fui, que eu peguei uma carinha Fiz uma carinha É assim, eu fiz dois olhos E não me lembro o que mais Ficou bem legal Às vezes eu não tirei foto, até me esqueci E outra que eu fiz florzinha, né Fiz com desenho de florzinha Então, eu tenho esse aqui Que eu acho bem bonitinho É brilho pra ET E eu acho bem bonitinho Foi o meu primeiro esmalte Eu tenho esse aqui É do Impala Acho que é Impala Não sei como a gente se fala, né É uma marca triboa Que eu vejo nas farmácias Sei lá Eu não sei se é boa, gente Mas pra mim, ó Ó, no momento eu estou com ele Na minha unha fica bonito, né Eu adoro o Impala Então, esse é o buquê, né É tipo um rosa bem clarinho Um rosa bebê E ele é lindo Adoro ele Eu adorei Eu amo ele O meu outro do Impala Que já está até bem gasto, né Acho que nem tem mais nada É o pink É o bem rosa Bem bonitinho E eu também tenho várias fotos com ele Eu acho ele bem bonitinho Aí vocês acham que é um rosa bem forte Mas não é Porque quando bota na unha Ele fica bem fraquinho Pelo menos comigo ele fica assim Sei com outras pessoas Tem outros dois esmaltes Que eu tenho aí no canal Que eu fiz no meu primeiro vídeo Acho que eu comprei as básicas No supermercado Eu acho que eu fiz esse vídeo Mostrando os dois esmaltes que eu tenho Que são A Mônica Que foi o meu melhor esmalte Que até hoje eu comprei Eu adorei esse esmalte E eu até queria comprar O restante da coleção Porque todos são bonitos O laranja Tem o rosa Tem o azul Tem o amarelo Tem vários Muito bonitinho Ó Esse aqui é o esmalte Neon cebolinha Porque é da cor de cebolinha Gente, esse verde É lindo É fantástico Eu receito Um